Olá pessoal, eu sou o Wagner, eu sou o gerente regional de vendas para a América Latina da Toradex. Estamos aqui na Embedded World e vamos mostrar um pouco para vocês do que a gente está trazendo de novidades aqui. Queria apresentar meu colega também, Guilherme. Olá a todos, eu sou o Guilherme da Toradex, sou vice-presidente de vendas e é um prazer mostrar vários clientes da América Latina aqui. Uma das coisas que a Toradex se destaca e acredita muito é no suporte ao software. Hardware fabricado é uma coisa que qualquer pessoa faz. Suportar o hardware no software adequadamente é uma coisa bastante diferente e é isso que a gente foca. Nosso produto não é apenas hardware, é hardware com software integrado. Aqui, um dos destaques da feira é a nossa plataforma Torizon. A plataforma Torizon é uma plataforma de CICD e DevOps para sistemas embarcados. Tudo começa com um sistema operacional. Então, nós temos um sistema operacional chamado Torizon Core Torizon Core e usando Torizon Core você evita toda a dor de cabeça que é usar iOcto e criar sua distribuição Linux. Torizon Core faz com que você possa focar no desenvolvimento de aplicações e é onde a gente começa o nosso tour hoje. Eu estou aqui com a nossa extensão para Visual Studio Code. Torizon Core é uma IDE, a gente tem vários templates de diferentes aplicações aqui e essa extensão está rodando em modo de debug. Eu tenho um breakpoint. O software IDE está mostrando o código, o breakpoint está parado aqui e todo o código está sendo já executado dentro da placa. Então, a Toradex consegue te proporcionar uma experiência onde você abre a sua IDE, você começa um novo projeto, aperta F5 e começa a debugar a sua aplicação. Foco total na aplicação. Então, nós terminamos o desenvolvimento de software e nós queremos entregar esse software que foi desenvolvido para a nossa frota de dispositivos. Parte da plataforma Torizon é uma plataforma de nuvem, onde eu posso monitorar todos os devices que estão online e eu posso entregar as atualizações para esses devices. Aqui eu configurei uma atualização para esse device e eu vou entregar. Ele gerou dois erros porque tem dois devices que já estão rodando a aplicação e tem um device que foi enviado para a aplicação. Então, a Toradex é assim, a gente entrega hardware com software e com serviços de nuvem para que nossos clientes possam efetivamente desenvolver sistemas embarcados modernos, conectados e seguros. Se vocês quiserem falar com a gente, o Wagner é o nosso contato na América Latina. Bom, obrigado Guilherme, espero que vocês tenham gostado do tour que a gente fez, mostrando as nossas soluções aqui na Embedded World. Se vocês quiserem saber mais sobre esses produtos ou discutir alguma aplicação que seja similar, entre em contato com a gente, acesse a gente pelo LinkedIn ou no site da Toradex, toradex.com e a gente vai ficar bastante satisfeito de poder discutir com vocês mais. Valeu, obrigado.